Batalha do Tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Rama cultural na Batalha do Tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Já viu o faro? Somos todos iguais Você tá ligado que a gente chega aqui no Cerais Vem fazer a conversa que é competente Somos aqui, todos iguais Só perecas de presente É um dia pra caralho, vem um dia O planeta olha pra caralho Imagem da imperfeição do capeta Imagem de emergência Eu tenho essa profissão, eu acho estado de criança Você faz o padrãozinho da onde? Do Paraguai Você tá bolado que bateu de fã de aqui com o Samurai Aí, você chega aqui e não tem mostreia Esse é o cliente, eu tenho que ir toda a Nigéria Qual foi? Você tá de satanás no microfone Vai pegar no mar que o madro vai que nem esse jeito homem Aí, ela tá morta, moleque, no atúnio Ela morreu depois que eleou pra sua cara e viu feiura Você tá pensando no meu dinheiro, tá de brincadeira Eu vou falando que a segunda é sexta-feira Você tá ligado que eu fico puto Eu ando, eu não venho aqui dar um trago no meu charuto Eu não faço isso não, vou ter que te explanar Eu tô pirugeta, só porque a netoanina quer escar Eu não venho aqui dar um trago no meu charuto Eu tô de ciclone, eu tô de menta, eu tô de capa Eu não venho aqui a gente, tá com o reciclone Você é os mil e vindo na adolescência Eu vou te matar na sessão Se ligar no papo, tem que eu também não Eu sou diferente no improvisado Porque eu nasci diferenciado com o fã pesado e marbolado Eu não venho aqui, eu vou te matar Sem gozinha, todo mundo é mais um cabaço Eu tô no sapatinho Se ligar no bagulho, não é assim Na moral, é sem hora só Se você quiser, eu te mostro logo, meu maior Ele é bom que eu te amo, é mais legal Ele é bom, ele é bom Ele é bom, ele é bom Ele é bom Ele é bom Não esqueça, você que é o demônio negro de lanua na sexta-feira para me gastar, não me ilude, trancar rua não, é o demônio cabefudo Ok, eu vou te matar, um prazo já não tem nada para tu andar, você rima, 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 aí eu não falo nada Aí é até de mim que fala dessa linda namorada Mas na moral eu vou te dizer, eu tenho creio Até que ele é linda, mas o amigo aqui é feio É foda, puta que pariu Ô, você é louco, como que tu conseguiu? Eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou mandando agora, não é rir, rapaz Eu sou a FNC, não vou ter que falar Vou explanar no verso pra tu não dar Vai, tá, tá lá, tá, manda rima Eu não sou ridículo, não é minha delita, não é pra ser sozinha Mano, sabe qual é? Você é viadinho, tá até abandonando a tua mulher Agora você vai ficar pundido, você pegaria a belha? Não Eu tô pundido 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 Porque na verdade nem acho que a cura quer te dar Você dá vídeo pra não dar mais 40 pra você voltar Você quer me atacar, vem falando de belê Se esplanar é muito feio na levada Fim sua mãe gozar três vezes e pra ninguém eu nunca falei nada Eu tô pundido 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 Eu sou a MC que nunca usei o pedido na xia Aí você vem falar isso pra me tirar do meu bandinha Aí você vem que você ficou fudido E quando eu salvei, você fala merda e sempre vai ficar perdido Aí não reclama Não adianta você chorar não Porque aqui não tem lágrima de nego e trama Duas rimas Duas rimas Duas rimas Seu pai nunca mais satisfez ela, seu carinho Adão Morel, se fez ele me atrapalhar as rimas Se liga que eu mando um som Mãe, Samurai, tu é pau grande? Filho, não Se liga, Samurai, tu é demente Filho, eu quero de novo pra ver se ele aprende Eu não aprendi, pode ser, não esquece Mas o plano ela está de parabéns Ela sabe direitinho, só que sou pra ela, não tomara com seu caminho Se liga no meu próprio voo além Minha mãe mora bem, a tua mina linda mora também Deus mata Samurai, amém Se ele não repete, você vai dar pra eludir E na dia do novamente Se ele não me atrapalhar 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 Tá bom, tá bom, tá bom Tá prém, virou Boa!